Daqui a pouco, a partir das 7 da noite, a Faculdade Cenecista de Verginha cedia a primeira edição do Congresso de Criatividade e Inovação promovida em parceria com o SEBRAE. Um dos objetivos do evento é debater ideias inovadoras através de palestras, workshops e apresentações de trabalhos acadêmicos para despertar o empreendedorismo de jovens e incentivar a criação de startups. Mais informações com o Agnaldo Montesco. O Congresso vai contar com palestras, workshops e apresentações de trabalhos feitos pelos alunos da FASECA. Ao meu lado está o professor Flávio Carvalho, que vai falar para a gente um pouco mais sobre esse evento. O professor, então, o senhor está organizando e é também coordenador do curso de administração aqui da FASECA. Me fala um pouco sobre a programação desse primeiro Congresso de Criatividade. O curso de administração da FASECA, em conjunto com os cursos de Sistemas de Informação, Ciências Contábeis e Engenharias, oferecerá ou realizará, a partir de hoje, sete horas da noite, no Castelinho, o primeiro Congresso de Criatividade e Inovação. Hoje, nós receberemos representantes de startups e empreendedores que abriram seus negócios, iniciaram seus negócios há pouco tempo atrás e já estão se despontando no mercado. Amanhã, também, a partir de sete horas, no Castelinho, receberemos personagens de um ecossistema. Quando se fala de criatividade e inovação, esse ambiente de criatividade é denominado de ecossistema. Então, receberemos representantes de incubadoras, representantes de aceleradoras e também investidores anjos. Para a gente poder discutir aí o tema tão importante, ainda mais numa época de crise econômica que a gente está vivendo, ou a época, ou seja, a ideia do empreendedorismo. Na quinta-feira, estão todos convidados, mais uma vez, sempre a partir das sete horas, para a nossa terceira-feira do Empreendedor, um momento onde os nossos alunos apresentarão os seus projetos de criatividade e inovação e também os seus planos de negócio, as suas ideias para novas empresas. E na sexta-feira, fechando com chave de ouro, realizaremos workshops, oficinas com o tema mestre, com o tema principal de criatividade e inovação, oficinas essas realizadas tanto pelos nossos professores quanto convidados. Então, realmente, é muito importante, contamos com a presença de todos. Além de discutir tanto a criatividade como a inovação, esse congresso tem um objetivo maior que no ano que vem a Faseca vai abrir a incubadora de empresas dela, né? Isso, estamos em fase final de elaboração de toda a parte documental, de toda a parte do regimento, e em breve estaremos aí anunciando para a comunidade, para os empreendedores de Varginha e região, o edital, né, para que essas pessoas realmente possam estar concorrendo a essas vagas para serem incubadas conosco. Para quem está assistindo a gente, como faz para participar? Como são as inscrições? Pedimos a todos que entrem no site da Faseca, www.faseca.senec.br, e façam a sua inscrição antecipada. É gratuito o evento, nós só pedimos a doação de um quilo de alimento não perecível, com exceção do sal, né? Que será, todos esses alimentos serão juntados, né, e serão distribuídos no Natal Solidário, que nós realizaremos aqui na Praça do Eterno no dia 10 de dezembro. Professor, então, muito obrigado pelas informações. Lembrando que esse congresso de criatividade e inovação feito pela Faseca, começa hoje, na segunda-feira, às 7 da noite, lá no Castelinho da Faculdade, né, e vai até sexta-feira. Agnaldo Montesso para o Jornal Cidade. E a programação completa do primeiro congresso de criatividade e inovação está disponível no site www.faseca.senec.br.